Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu apresento para vocês minhas primeiras impressões a respeito da cadeira Diana. Essa é uma cadeira da linha Office da marca DT3. Pessoal, minha primeira experiência com cadeira dessa marca foi muito ruim. Eu adquiri uma cadeira modelo GTS da linha Gamer da DT3 e essa cadeira se deteriorou com pouco mais de um ano de uso. Eu estou apostando novamente na marca por dois motivos. O primeiro é que eu li boas avaliações a respeito dessa linha Office na internet. O segundo é por conta da quarentena. O único lugar que estava vendendo e entregando cadeiras com prazo pequeno aqui no Rio era um representante da DT3. Eu recebi essa cadeira há pouco mais de uma semana, então vamos dar uma conferida. Está aí com mais detalhes a cadeira. Ela é toda revestida em malha mesh. Esse tipo de revestimento é muito bom para lugares quentes. O encosto de cabeça dessa cadeira tem ajuste de altura e profundidade. Esse modelo também conta com suporte para lombar. Esse suporte tem ajuste de altura e profundidade. Nos primeiros dias de uso, eu achei esse suporte bem desconfortável. Mas com o passar dos dias meu corpo acostumou com esse suporte e eu não estou sentindo mais nenhum tipo de desconforto. Essa cadeira é toda revestida de plástico com estrutura de metal. Uma coisa que eu não gostei é que eu achei que essa cadeira veio mal embalada. O que resultou alguns arranhões decorrentes do transporte. Deixa eu mostrar aqui para vocês outros detalhes, outros arranhões. Está vendo, pessoal? Ela veio com alguns riscos, outros, mas nada demais. Deixa eu mostrar um pouco mais da estrutura dela. A estrutura de metal. A gente tem uma chapa aqui de metal bem grossa. Aparenta ser um material de qualidade. A base e o cilindro dessa cadeira são cromados. Agora eu vou mostrar mais ajustes desse modelo para vocês. Vou começar falando dos braços. Deixa eu virar a cadeira aqui. Os braços dessa cadeira tem regulagem de altura. Apenas de altura. Aqui a gente tem em cada braço tem um botão. Na parte interna do braço também tem um botão. mas o botão da parte interna é apenas de enfeite. O único que funciona é o botão externo. No lado direito a gente tem uma regulagem para a altura do assento. Na parte da frente a gente tem uma regulagem da pressão da inclinação da cadeira. No lado esquerdo, deixa eu virar a cadeira aqui, a gente tem mais uma regulagem. Aqui nós temos uma alça de regulagem da inclinação da cadeira. E é de até 130 graus. Esse mecanismo também permite você travar a inclinação da cadeira no nível que você quiser. Agora eu vou mostrar para vocês a inclinação máxima dessa cadeira. Essa é a inclinação máxima que esse modelo permite. Eu vou utilizar bastante essa cadeira e daqui alguns meses eu vou fazer um vídeo de review falando dos pontos positivos e negativos desse modelo. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões a respeito da cadeira Diana, cadeira da linha Office da marca DT3. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!